Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje esse vídeo é muito importante É sobre o eclipse de 8 de abril deste ano 2024 Ele vai cruzar os Estados Unidos Diferentemente do que aconteceu em 2017 E vai formar um X sobre os Estados Unidos Talvez esse seja um prenúncio, talvez, da derrocada dos Estados Unidos Porque hoje os Estados Unidos estão internamente destruídos Cidades como São Francisco, Filadélfia e outros Destruídos pelo poder das drogas A perversão generalizada O satanismo querendo agora que eles possam ensinar Dentro das escolas para crianças Veja só isso Querem ter o direito de ensinar as crianças dentro das escolas Então por tudo isso Possivelmente é o fim dele E se olharmos a Ezequiel 38 Quando os grupos que estão lá dentro da invasão de Gog Vão invadir Israel Nenhuma nação se levanta para defender Israel O único que poderia defender são os Estados Unidos E nada disso acontece Então talvez nesta época os Estados Unidos já tenham acabado de vez Como potência mundial Sem falar nas catástrofes que estão acontecendo Então eu vou falar sobre esse evento agora Do dia 8 de abril Do eclipse solar total E há muitas coincidências E nós vamos ver tudo isso Vejamos agora Antes de entrarmos propriamente no assunto Vamos esclarecer o seguinte Já ouvi, não vi, mas ouvi Que muita gente está vinculando esse eclipse Do dia 8 ao sinal do arrebatamento Não existe sinal para o arrebatamento O que existe sinal Ou sinais São para a segunda vinda de Jesus Quando ele vier com os que foram arrebatados Vier para implantar o milênio Descerá no Monte das Oliveiras Já falamos isso várias vezes Colocará o falso profeta e o anticristo No lago de fogo E aprisionará Satanás por mil anos Eu vou ler aqui alguns textos Para vocês E esclarecer Não existe sinal para o arrebatamento Pode ser a qualquer momento Mas se nós já estamos vendo sinais Para a tribulação Que vai já começar E a noiva do corodeiro Não vai estar presente durante a tribulação E não discuto sobre isso Já expliquei várias vezes Vários vídeos Mostrando o porquê Bíblicamente Então Quando Jesus voltar com os arrebatados É esse momento Que é o segundo A segunda vinda de Jesus Então Esse sinal agora Do eclipse Do dia 8 Provavelmente Terá muito a ver Com os Estados Unidos E os rabinos dizem Que um eclipse lunar Tem a ver com Israel E um eclipse solar Tem a ver com as nações gentias Então vamos ver o que irá acontecer A partir deste momento Para deixar bem explicado Vamos ver o que a Bíblia diz Em Gênesis 1 14 está dito E disse Deus Haja luminares Na expansão dos céus Para haver separação Entre o dia E a noite E sejam eles Para sinais E para tempos Determinados E para dias e anos Então Deus Aqui está dizendo Que Os luminares São para separação Entre dia e noite E servem também Para determinados tempos Para que sejam observados Vamos ver agora O que está escrito Em Mateus 24 Verso 29 e 30 E logo depois Da aflição daqueles dias Está falando aqui Da tribulação O sol escurecerá E a lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu E as potências do céu Serão abaladas Então Aparecerá no céu O sinal do filho do homem E todas as tribos da terra Se lamentarão E verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória Aqui é a volta de Jesus O Senhor deixou os sinais Para a sua volta E tem algo E tem algo aqui interessante Acho que era Arnold Frose Ou foi o Dietz Taiga Eu não lembro Ele disse que Quando fala aqui Que Aparecerá no céu O sinal do filho do homem Ele disse o seguinte Como a terra estará Totalmente em trevas Como não haverá luz Solar sobre ela E quando Jesus Aparecer O brilho de sua glória Vai ser tão grande Que todos verão A terra estará totalmente Na escuridão E quando o brilho de Jesus Aparecer Todos verão Vamos aqui Outra passagem Lá em Joel Capítulo 2 Verso 30 e 32 Diz E mostrarei prodígios No céu E na terra Sangue, fogo E colunas de fumaça Isso aqui É lógico Que é guerra O sol se converterá Em trevas E a lua Em sangue Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor Que é o dia Da sua vinda E há de ser Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém Haverá livramento Assim como Diz O Senhor E entre os Sobreviventes Aqueles que o Senhor Chamar Isso aqui É em Joel Mas Lá Em Atos 2 É dito a mesma Coisa Quer dizer Velho E novo Testamento O Senhor Faz o alerta Do que vai acontecer Durante esses dias De tribulação E o que vem depois Atos 2 19 21 Diz E fará aparecer E fará aparecer Prodígios Vermelha E a glória Pode ser Pode ser no final Pode ser no final Do ano Pode ser o ano Que vem Só o Senhor É que vai decidir Quando vai levar Sua noiva Mas Tudo já está pronto Não precisa mais nada O anticristo Já está pronto Para assumir O seu papel No cenário mundial Sinais Sinais Só existem Para a segunda Vinda Do Senhor Só trazendo A memória Vocês lembram Dos anos De 2014 2015 Das tétrades De lua de sangue E foi aquele alvoroço A gente estava Efervescendo Borbulhando mesmo Achando que a partir dali Logo em seguida Seria o arrebatamento E o pastor Mark Beltz Da igreja El Shaddai Em Bonnet Lake Em Washington Ele na época Fez um estudo Sobre esses Eclipses lunares Que foram dentro De um padrão Das festas bíblicas Pentecoste E tabernáculo E ele levou O mundo inteiro A acreditar Que o arrebatamento Seria naquele momento Já se passaram Dez anos Jesus não Voltou Ainda Mas nós Continuamos Com essa mesma Efervescência Não podemos Sair nem para a direita Nem para a esquerda Mas estamos Focados No Senhor Porque Quer ele venha Ou quer Morramos Precisamos Estar Com a presença Do Senhor Em nossas vidas Então só para lembrar Que o ano 2014 2015 Não esquecemos Porque foi um momento Único E as pessoas Entraram Na paranoia Marcando o dia Do arrebatamento Foi aquele caos Então que não venha Isso acontecer agora Com esse eclipse Solar total Do dia 8 de abril Não significa Nada de arrebatamento Então vamos esclarecer Bem isso E este ano É um ano Atípico Em relação a fenômenos Celestiais Houve chuvas de meteoro Logo desde o início do ano 4 e 19 de janeiro 9 de fevereiro 5 de março E 15 de março Agora Chuvas de meteoro E nos dias 22 e 23 Também Mais chuvas de meteoro E para você ter uma ideia No dia 21 de abril Vai passar próximo à terra O cometa do diabo Já pensou? Deus cria tudo E o homem vai e coloca O nome do cometa Cometa do diabo É um dos mais brilhantes Conhecidos pelos cientistas E aqui no Brasil Só vai ser possível ver Com instrumentos Perto do dia 19 e 20 de abril Mas por que é chamado Cometa do diabo? Que apelido é esse? É porque Houve uma explosão Na cabeça do cometa Os gases E se dividiram em duas pontas Como se fosse Um chifre É um cometa Tipo Criovulcânico Uma espécie de vulcão Que em vez de lava Espele compostos Como metano E amônia E tem pelo menos 17 km de diâmetro Formados por gelo Poeira E pequenas pedras Agora no dia 25 de março Tem também um eclipse Lunar penumbral No continente americano Oeste africano E grande parte da Austrália E oeste da Europa E em 8 de abril agora Esse é o grande eclipse solar Total Então a trajetória Desse eclipse Ela cruzará Partes do Texas Oklahoma Arkansas Missouri Illinois Kentucky Tennessee Michigan Indiana Ohio Pennsylvania Nova York Vernon New Hampshire E Maine Ele vai cruzar Todos esses Estados E tem outras curiosidades Que eu vou já Falar Esse evento No dia 8 de abril Ele começa Vai ter duração De 4 minutos Ele começa Por diversas cidades Do México Passa pelos Estados Unidos E termina No leste Do Canadá Vai ter uma duração De 4 minutos Ele vai cruzar Os Estados Unidos Esse eclipse solar Total Ocorreu nos Estados Unidos Em 21 de agosto De 2017 Quando ele veio De uma ponta Para outra Descendo E agora vai ser De uma ponta Para outra Subindo Formando um X E a interseção Desse X É lá no Texas Mas o que é Um eclipse solar Total Isso acontece Quando a lua Passa entre o sol E a terra Bloqueando Completamente A face do sol O céu escurece Como se fosse Amanhecer Ou anoitecer E aí Alguns animais Pássaros Diurnos Iniciam Sua jornada Em direção Aos locais De repouso Noturno Morcegos Começam A aparecer E aí Vai as corujas No século XX O Brasil Foi atravessado Pela faixa De totalidade Por cinco vezes Então não é Algo tão raro Em 1912 1919 1940 1944 E 47 Esses Foram Os Eclipses Solar Total E eu Lembro Alguma coisa De minha avó Falando Sobre um eclipse Que deu Que escureceu Tudo Naquela época Não se tinha Meio de comunicação Então as pessoas Ficaram Assustadas Igual na história Do aparecimento Do cometa de Halley Que diziam Que o mundo Ia acabar E etc E tal Mas vamos aqui Uma curiosidade Realmente Grande O eclipse De 8 de abril De 2024 Agora Vai cruzar 8 cidades Nos Estados Unidos Com o nome De Nineveh Já pensou? Haverá uma Cruzará Nineveh em Nova York Nineveh em Missouri Nineveh em Ohio Nineveh em Texas Nineveh em Virginia Nineveh em Pensilvânia Nineveh na Nova Escócia E Nineveh em Indiana Lembrando que O número 8 É o número Da perfeição Ou o número Do começo Ou fim De algo E Haverá um X Do eclipse Que aconteceu Em 2017 Total E do eclipse Agora Haverá um X Será isso Um prenúncio Para os Estados Unidos? Será que Realmente Esse eclipse Vai É um prenúncio Da destruição Dos Estados Unidos Como potência Vamos esperar Para ver O que vai acontecer Logo após Esse eclipse Total E só para Terminar esta matéria Porque as pessoas Começam a especular Esse eclipse Está dentro Da constelação Da baleia É o Cetus Por isso que as pessoas Falam Que é o sinal De Jonas E não vamos Entrar nesse detalhe Porque não vale a pena Falar sobre isso Mas Você está vendo aí O mapa Com os dois Eclipses Fechando um X Sobre os Estados Unidos Então Aí está Você está vendo a foto É algo realmente Para Começarmos A Ficar Antenados Não Finalizando Não é Sinal do Arrebatamento É apenas Um sinal celestial E vamos ver Alguns dizem Que vai afetar A falha de Cascadia Aquela que vai Ocorrer um terremoto E vai destruir A Califórnia Não sabemos Mas vamos aguardar O importante é que O Senhor está dando Muitos sinais Celestiais Que devem ser olhados Sinais no Sol Nações Sinais da Lua Israel Só uma coisa Para ficarmos Na nossa mente Jesus está voltando Está dando Falando Gritando os sinais Alguns lugares Está começando Um avivamento Pessoal E nós queremos Estar dentro Desse avivamento Também Por isso Clama ao Senhor Busca ao Senhor Não saia nem Para a direita Nem para a esquerda Continue firme Na rocha Jesus Porque é dele Que vem o nosso Socorro Olhemos para o alto Porque é do alto Que vem o nosso Socorro E quando tudo Parecer destruição Total O conflito Mundial Que já Está tudo Programado Quando isso Acontecer A nossa partida É iminente E não esquece Volta a repetir Pela enésima vez Vamos estar Atentos Oito de abril De dois mil e vinte e quatro Uma eclipse solar Total Principalmente Em cima dos Estados Unidos Que Deus te abençoe Poderosamente E fique ligado No programa Jesus está voltando